A experiência contou muito nessa final e eu acho que a gente conseguiu manter a tranquilidade, o foco, a concentração para poder desenvolver o melhor da nossa técnica. E acho que a força de vontade de cada um, a experiência de todos da equipe, eu, Hugo, Thiago, contou muito nessa final.